Olha aí, meu caro aluno. Aluno, estamos aqui de volta, você do segundo ano, para revisarmos conteúdos da unidade 2, voltada para a sua avaliação escrita. Vamos lá então, ver na telinha o que você vai ver. Olha aí, foi. Exatamente, olha, nós vamos revisar equilíbrio químico, parte 1, equilíbrio químico, parte 3, processo de oxidação, parte 1, e eletroquímica, nós vamos revisar pilhas e radioatividade, parte 1, tá bom? Olha lá. Com relação a equilíbrio químico, parte 1, nós vamos revisar conceito de equilíbrio químico, constante de equilíbrio químico em função da concentração, constante de equilíbrio em função das pressões parciais. sobre equilíbrio químico, nós sabemos que é um fenômeno no qual, nas reações reversíveis, quer dizer, acontece nos dois sentidos, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá bom? Porque, se for irreversível, a reação só acontece num sentido, mas quando é reversível acontece nos dois sentidos. E aí, um sistema químico atinge o equilíbrio quando a reação ocorre em sistema fechado, porque não desprende material, não há troca de matéria e energia com o meio ambiente externo, se observa a constância de propriedade macroscópicas como medida de pressão, densidade, intensidade de cores e etc. Com relação à constante de equilíbrio em função das concentrações, então vamos verificar, tá? Lembrando que o sistema está em equilíbrio, o sistema, ele é reversível, né? N2O4 formando 2NO. Então, nós temos a reação onde a velocidade da reação vai ser expressa, vai ser expressa. A constante, vai ser expressa, a constante vezes a concentração de N2O4, que é o reagente. E na inversa, a velocidade da reação inversa, V2, vai ser igual a K2 vezes NO2, considerando o produto, ok? Então, neste caso, é bom lembrar que só observaremos isso quando a reação for direta e inversa no sistema reversível, tá? Sobre constante de equilíbrio em função das pressões parciais, aplica-se em equilíbrios envolvendo substâncias no estado gasoso. A constante é expressa pela multiplicação entre as pressões parciais no equilíbrio em ATM dos produtos e dividindo pela multiplicação das pressões parciais do reagentes elevados aos respectivos coincidentes de equilíbrio. Veja o exemplo. Nesta reação, onde o NO2 forma N2O4, quem é o produto? N2O4, então vai ficar só a pressão do N2O4 dividido pela pressão do NO2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é o coeficiente estequiométrico do NO2, beleza? Assim sendo, Kp significa constante de equilíbrio em função da pressão parcial e sua expressão só envolve as pressões das substâncias que estão na fase gasosa. Não envolvemos nem sólido, também não envolvemos o líquido, passou? Aí, lá na aula de número 15, nós vimos o quê? Equilíbrio químico, parte 3. Equilíbrio iônico da água, pH, pOH. As escalas de pH e pOH. constante de equilíbrio do ácido, constante de equilíbrio da base e constante de equilíbrio de solubilidade. Vamos lá, então? Vamos revisar? Olha aí. Falar de equilíbrio iônico da água, pH, pOH, de forma simplificada, pode ser representada da seguinte maneira, olha. A água, ela sofre uma autoionização, liberando H mais e OH menos. A constante, em função da concentração, nós temos H mais vezes OH menos, dividido pela água. Portanto, chegaremos a quê? Chegaremos no KW, quer dizer, KW vai substituir KC vezes a concentração da água. E é por isso que nós chamamos isso aí de produto iônico da água, porque está multiplicando um íon H mais pelo H menos. Quanto maior for o H mais em solução, menor será o H menos e vice-versa. Logo, se a concentração de H mais aumenta, a concentração de OH menos diminui. Por isso, chamamos KW de constante de equilíbrio iônico da água, desde que a temperatura seja fixa, constante. Portanto, também conhecida como produto iônico da água, que é a multiplicação de o íon H mais pelo OH menos. A escala de pH é para mostrar para você que os valores de pH vão de 0 a 14. E aí eu tenho o pH, que é potencial hidrogênio e onde, que é em relação ao H. POH em relação ao OH, vocês viram que a água forma H mais e OH menos. A soma tem que dar sempre 14. Se o pH é 0, POH é 14. Se o pH for 5, POH é 9. Se o pH for 11, POH é 3, até chegarmos a dizer que se o pH for 14, o POH será 0. Então, de 0 a 7, nesse intervalo, nós temos só substâncias ácidas. 7 é considerado neutro e de 7 a 14 é considerada básica. Se o pH diminui, o POH aumenta. Se o pH aumenta, o POH diminui, de forma que a soma seja 14. Constante de equilíbrio químico do ácido, quando eu tenho o ácido da água, então forma H mais mais o ânion do ácido. E a constante do Ka é exatamente o H mais vezes o ânion, dividido pela concentração do ácido. Essas constantes de equilíbrio são conhecidas como constantes de ionização, também chamadas constantes de associação ácida. Por quê? Constante de ionização, por quê? Porque os ácidos são substâncias moleculares. Então, não é composto iônico. Logo, acontece uma ionização. Constante de equilíbrio da base é quando nós temos uma base em água, em solução aquosa, que libera o íon, por exemplo, NH4, que é o cátion da base, e OH menos, que é o ânion. Então, a constante de equilíbrio da base, você multiplica a concentração dos produtos, dividido pela concentração do reagente. Quanto maior for o valor da constante, maior será a força da base, como também nos Ka. Quanto maior for a constante Ka, maior será a força do ácido. Constante de equilíbrio de solubilidade é o produto de solubilidade. A constante de equilíbrio que relaciona um soluto pouco volúteo e seus íons em solução, que correspondem ao produto de solubilidade ser simbolizados por KPS ou mesmo por KS. Exemplo. Observe o equilíbrio que envolve o iodeto de chumbo 2 em água. Porém, o iodeto de chumbo está na fase sólida, liberando os íons Pb mais 2 e 2 e menos. A constante, ela considera apenas os produtos Pb 2 mais e 2 e menos. Por quê? Porque o Pb e 2 reagente está na fase sólida. Então, o Pb e 2 não aparecem na expressão de KPS, pois sólido puro não são incluídos na expressão da constante. Falou? Lá na aula 16.1, nós vamos relembrar sobre processos de oxidação. Vamos relembrar o conceito de oxidação e redução e vamos relembrar o conceito de oxidação, assim como regras para determinar o NOX, que é o número de oxidação. Oxidação é um processo no qual existe perda de elétrons. Então, você tem o zinco zero e ele passa a formar zinco mais 2, porque perdeu 2 elétrons. Já a redução é o processo onde existe ganho de elétrons. Quer dizer, o íon hidrogênio positivo, ganhando 2 elétrons, vai formar o H2, zero. Sobre o número de oxidação, é a carga elétrica que um átomo de elemento químico apresenta em um composto químico ou em um íon. Lembrando que, em qualquer composto químico, a somatória dos NOX, hoje da carga, é zero. Quando se trata de um íon, a somatória dos NOX vai ser igual à carga do próprio íon. E você, para determinar o NOX dos elementos químicos, quando estão participando de uma reação, envolve a soma dos NOX de todos os átomos de qualquer espécie química neutra, sempre será igual a zero. E no caso de espécies iônicas, a soma dos NOX de seus átomos será igual à carga total do íon. Falou? Aqui, por exemplo, em um composto, onde a somatória do NOX é zero, temos o AL2, óxido de alumínio. O alumínio é mais 3 e o oxigênio menos 2. Quando nós pegamos 2 átomos de alumínio vezes 3, quer dizer, significa dizer que foram doados 6 elétrons. 3 átomos de oxigênio, cada um ganhando 2, significa dizer que no total foram ganhos 6 elétrons. E a somatória tem que dar zero, positivo e negativo, zero. Em um íon, vejamos a carga do íon. O SO4.2, menos 2, já está dizendo, é o íon completo que é menos 2, não é só o oxigênio. Sendo assim, olha, o enxofre é mais 6, o oxigênio é menos 2. Ou seja, um enxofre é mais 6. Quatro oxigênio vezes menos 2, são menos 8 elétrons, que são o ganho. Porém, igual a menos 2, que é a carga do íon. Valeu? Na aula 19.1, vamos falar sobre a pilha de Daniel, potencial padrão de redução, potencial elétrico das pilhas. Porque a eletroquímica é o ramo da química, que é a estudação das reações químicas de oxirredução, através da produção de corrente elétrica, que nós chamamos de pilha. E através da corrente elétrica gerando reações químicas, nós chamamos de eletrólise. Lembrando, reação química que produz corrente elétrica, pilha. Corrente elétrica que produz reação química, eletrólise. Na pilha, nós temos a semireação do ânodo, que é negativo. Então, olha aí, o zinco está na placa e o íon vai para a solução. Isso liberando dois elétrons, que vai para o fio metálico. Já no cátodo, que é positivo, o íon de cobre está na solução, que recebe os elétrons que vêm do fio metálico e vai depositar-se na placa de cobre. Então, o cobre sofre a redução, enquanto que o zinco sofreu uma oxidação. Potencial padrão de redução é o potencial obtido a partir da diferença de potencial elétrico de uma pilha. Isso nas condições padrão. 25 graus Celsius, pressão de ATM e concentração de um mol por litro. A diferença de potencial padrão de uma pilha nessas condições é representada por ΔE, aonde envolve a diferença entre potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Falar de potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado atrair ou epilir outras cargas elétricas. E a diferença de potencial DDP nas pilhas é a diferença que existe entre os potenciais de cada eletrodo, também denominado força eletromotriz, cuja unidade é o volt. E força eletromotriz equivale à quantidade de energia necessária para levar a carga elétrica de menor para o maior potencial elétrico. A força eletromotriz pode ser medida por um aparelho chamado voltímetro entre dois eletrodos da pilha. Lá na aula de número 21, nós vimos radioatividade parte 1. Então, vamos rever radioatividade, emissões nucleares alfa, beta e gama e também cinética dos decaimentos. Certo? Por quê? O que significa radioatividade? Radioatividade foi criada por Mary Curie, cientista que dividiu com o marido Pierre Curie, Becker, o Prêmio Nobel de Física de 1903, pelas pesquisas de radioatividades espontâneas. Radioatividade é o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. E aí, quando você encontrar um sinal como este, significa dizer que ali existe uma sinalização indicando a presença de radioatividade no ambiente. Tudo bem? Legal! Para revisar ainda sobre reatividade, vamos verificar a diferença entre partículas alfas, partícula beta e partícula gama. O que são emissões alfa mesmo, hein? São aquelas constituídas por partículas positivas formadas por dois prótons e dois nêutrons. E o poder de penetração é pequeno, sendo retido até mesmo por uma folha de papel. A radiação alfa só é emitida por núcleos cujo número atômico é superior a 83. As emissões beta são formadas por elétrons emitidas por alta velocidade e, portanto, com alta energia pelos seus núcleos. sendo assim, sabemos que as partículas beta são elétrons emitidas pelo núcleo de um átomo estável, possui carga negativa e massa muito menor do que as partículas alfa. Quer dizer, partículas alfas, emissões alfas, são positivas por causa dos prótons. E as betas são negativas em homenagem aos elétrons. Está certo? A emissão gama, ou partícula, ou seja, para lá de emissões gama, sabemos que os raios não são constituídos de partículas como as radiações alfa e beta. Sabemos que emissões gama são constituídas por ondas eletromagnéticas. A radiação gama é produzida no núcleo do átomo. E a radiação gama ainda, assim como os raios-x, não possui carga e nem possui massa, porque são ondas eletromagnéticas. E quando um átomo emite radiações, emissões alfa, beta e gama, nós afirmamos que ali está havendo ou sofrendo um decaimento radioativo. sobre o poder de penetração, entendemos que quem penetra mais nas superfícies sólidas, gama, tem maior poder de penetração, de que as emissões beta, de que as emissões alfa. Portanto, alfa é o que penetra menos nas superfícies onde são dispostas. E quanto à cinética dos decaimentos radioativos, nós sabemos que é o estudo da velocidade com que ocorre a desintegração radioativa de um grupo de átomo de certo isótopo, por meio de quem? Por meio da emissão de radiações alfa e beta. Então, olha aí, decaimento. Não envolve gama aqui, hein? Só envolve radiações alfa e beta. É o caso, você tem um núcleo atômico que está sendo bombardeado pelo nêutron. Outros nêutrons, outros núcleos vão se formando, porém, liberando também outros nêutrons. Ok? E aí, meu caro aluno, valeu a revisão? Ah, se valeu a revisão, então, o que nós esperamos? É que você tenha um bom sucesso na avaliação dessa primeira unidade, tá bom? Então, olha só, boa sorte para você. Mas, de repente, você não atingiu a média, não tem problema. Temos a recuperação. Ou ainda, se você não realizar a prova da primeira, a primeira prova, você tem direito ainda a uma segunda chamada, tá certo? O que é que nós queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco nessa unidade 3, professores presenciais e a participação de vocês, meu caro aluno. Boa sorte na avaliação. Um grande abraço. Boa sorte na avaliação.